Afinal de contas, por que eu tenho que reajustar a minha tabela, Luana? Minha tabela está vendendo super bem, o meu cliente se adaptou muito bem, mas qual é o momento certo desse reajuste acontecer ou por que ele serve? Então hoje eu estou aqui para tirar essa sua dúvida voltada para a base da economia e não só isso, para você tentar sair desse vídeo achando a melhor estratégia de reajuste dentro do seu estúdio. Se você ainda não me conhece, eu sou Luana Bernardo, sou gestora da Val Franquias, gestora de estudos de Pilates há mais de 10 anos e estou aqui no Grupo Val para te trazer soluções e ideias, estratégias voltadas para gestão e vendas no Pilates, tá bom? Então vamos lá, para que serve um reajuste de tabela? O reajuste de tabela, se tratando de um tema mais teórico, ele serve para suprir uma perda inflacionária diante do curso normal da economia. Olha, basicamente, tudo sofre um reajuste principalmente após 12 meses, né? Então, quando a gente fala de aluguel, quando a gente fala de outros serviços, a tendência a partir de 12 meses é sim se adequar à inflação. E isso vai depender muito de um ano para o outro, vai depender muito do acumulado de cada índice que você vai utilizar. Geralmente, os índices que a gente utiliza em reajuste é o índice do IGPM, tá? Ele é o índice mais utilizado dentro desses reajustes contratuais. Então você vai ver esse IGPM presente em vários contratinhos aí que você tem no seu dia a dia. Então a tendência é que você utilize esse índice também na sua tabela do Pilates. Mas qual que é o melhor momento? Para para pensar, você fez uma precificação correta? Assim espero que você tenha todas as minhas dicas sobre gestão e precificação e tenha alinhado bem os seus valores, os seus números. Se você não sabe sobre precificação, vou pedir para o pessoal colocar na descrição aqui embaixo o link do meu curso de gestão para você não perder essa oportunidade e alinhar de vez os seus números aí no estúdio, tá? Mas se você está com a sua precificação correta, o que eu posso te dizer? A partir dos 12 meses, você vai começar a avaliar que o seu aluguel vai sofrer também algum reajuste, os seus fornecedores vão repassar reajustes para você. Sim, fornecedores. Ah, eu tenho um estúdio sozinha. Luana, dou aula sozinha, faço tudo sozinha. E material de limpeza? E material de manutenção? Tudo isso sofre reajuste, tá? Então, você perceber que se você não se adequar a um certo reajuste, nem que seja mínimo, a crescente do seu estúdio pode ficar prejudicada, a viabilidade do teu aluno ali dentro também, porque o aluno que está dentro do seu estúdio não pode te trazer prejuízo. Então, por isso que essa precificação precisa estar bem alinhada. E é por isso que o reajuste chega o momento que ele precisa acontecer. Tudo vai depender das suas taxas, vai depender dos seus fornecedores e vai depender principalmente do seu custo fixo, que é o aluguel. Mas, geralmente, em 12 meses, tende a ter esses reajustes. Esse é um tema bem complexo. Dá para colocar vários pontos, como o crescente do seu estúdio, o crescente do investimento do seu espaço. Dá para a gente explorar muito, muito esse tema. Se você gostou de entender um pouco sobre reajuste e quer mais detalhes sobre isso, principalmente sobre esses outros fatos que eu coloquei, manda aqui nos comentários, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho de notificações que você vai receber tudo em tempo real aqui na ValTV, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo de gestão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho